Oradi Francisco Caldato foi reeleito para um novo período de três anos, no quarto mandato à frente do Sindicato Rural de Pato Branco. Prefeitos da área de ação do Sindicato Rural estiveram na posse, que também contou com a presença de lideranças estaduais. Como o deputado estadual Luiz Fernando Guerra, o presidente da Federação da Agricultura do Paraná, Aje de Meneghete, que aproveitou sua visita para falar sobre o programa Descomplique Rural. O governador Ratinho Júnior esteve na nossa Assembleia, no final do mês, lá na Federação, apresentando o Descomplique Rural na área ambiental, que dá um sistema de facilidade para nossos produtores. Então, até 400 e poucos metros de barracão para suíno, não precisa ter licença ambiental. O aviário, até o tamanho que cabe lá, 106 mil frangos, também não precisa mais de licença ambiental. A questão da pecuária, o confinamento, até 180 bovinhos também não precisa. E eu acho que um grande evento que ele anunciou foi a questão da piscicultura, que é onde ele colocou que até 13 hectares não precisará mais ter licenciamento. A noite foi marcada ainda por palestras sobre o momento vivido pelo agronegócio, proferida por Antônio Leonel Poloni, consultor da FAEP. No tema, uma reflexão sobre o mercado interno e externo voltado para o agronegócio. 77% do exportado no último ano do Paraná é do agro. Bom, o que isso representa para nós? Representa de que nós subimos, estamos hoje no terceiro estado brasileiro em produção, ganhamos do Rio Grande do Sul, etc. E o que acontece no Paraná? O Paraná não tem mais área, acabou a área. Bom, acabando a área, o que tem que fazer? Parar por aí? Não. Nós podemos crescer muito. Aonde que nós podemos crescer? Nós temos que começar a trabalhar a produtividade, que aí é solo, é a alma do negócio, é isso que eu vou falar para o pessoal, solo é a nossa alma do negócio. Segundo, nós temos que diversificar a produção só de cereal, não pode ser, tem que ter algo mais na propriedade para usar. E terceiro, a verticalização. É preciso industrializar, porque nós exportamos agro e importamos industrializados. E aí vem para a sustentabilidade do sistema. O Radical Dato destacou que o quarto mandato traz novos desafios para a entidade sindical que representa o agronegócio regional. Os companheiros entenderam que eu deveria continuar, pelo menos mais um mandato. Eu sou bastante democrático, reuni todos eles, mas foi unanimidade que eu deveria fazer mais um mandato. E a gente tendo esse respaldo e o apoio da família em especial, acabei aceitando. Obrigado. Obrigado.